Fala jogador, aqui quem fala é David Silva, a gente vai agora para mais um programa, mais um episódio do Tá No Bid, e hoje a gente tem um convidado lá, muito resenha, vocês vão gostar aí da pauta de hoje, um tema mais leve, mais tranquilo, mais bem legal, conhecer a história dele, daqui a pouco a gente vai falar quem é, tá bom? Mas antes eu queria já agradecer a todos vocês que têm aí acompanhado, a gente chegou já a 700 inscritos no canal, tá bem pertinho aí da nossa meta inicial, que é 1k de inscritos para poder fazer mais coisas aqui no programa, Instagram, TikTok, tudo bombando e tudo isso graças a vocês, tá bom? Eu tô aqui com o Kelvin Lima, hein, meu irmão? Falei, meu irmão? Estamos desfalcados hoje, né, pô? Pois é, hoje, mais uma vez eu tô aqui cobrindo o Samir, dessa vez ele foi pra cirurgia, foi pra faca, cirurgia da LCA, inclusive, Samir, por recuperação, daqui uns 20 dias você tá aqui de novo, fazendo raiva com a gente, né, então tô sempre pela recuperação dele, mas ele fez a pauta direitinho e tal, mesmo operado fez a parte dele, né? Tudo certinho, o cara tá trabalhando aí direitinho, obrigado, Samir, a gente vai seguir aqui, irmão. Cara, o convite bem legal, né, de última hora aí a gente entrou em contato com essa feira aí que é a cara do Fortaleza nas redes sociais, né, principalmente ali na parte do YouTube, que é o João, e aí, João, como é que tá? Não vou nem falar quem ele é, o segundo, pra galera entender quem ele é. E aí, cara, como é que tá? Satisfação em tê-lo aqui. Tranquilo, né? Vi o convite lá e não pensei duas vezes, tava ansioso já pra essa resenha aqui. E aí, cara, conta aí como foi, vamos falar algo atual, né, esse negócio aí de dividir o vestiário com quem? Que história foi essa aí, como foi essa resenha? Cara, o pessoal do Fortaleza mandou mensagem pra mim, né, dizendo que possivelmente teria um racha lá, que o Richarlison fosse, né, e que eu fosse preparado pra bater esse racha, né, que não era uma certeza, mas que eu fosse lá e fosse preparado pra bater o racha. Acho que quando eu cheguei lá, o homem chegou lá, levou um time lá pra jogar contra a gente, aí jogamos lá. Tremeu, ficou nervoso, como foi? Fiquei um pouquinho nervoso, mas você disse que não tinha ficado. Foi, mas ficou. Mas deu pra bater de frente lá, foi 4x3 pro time dele, mas ele também levou só, levou só o Clarence. Os amigos dele lá que tem um bocado de jogueira, ele tinha uma... Nosso time também tava bom, hein, tinha o Arandi, tinha o Pio, Marcelo Paz meteu o gol. Pio, Pio, abraço, irmão. Abraço, irmão. Marcelo Paz meteu o gol, Marcelo Paz. Tu viu a qualidade? Só chapada. E aí. Como é bem. Engraçado assim, é porque a gente já sabia que o Gustavo tava aqui, a gente tava tentando inclusive trazer ele, né, pra cá. Seria massa, viu? Ia ser uma resenha legal. A gente tem um amigo nosso, que inclusive faz parte do projeto aqui, entregou umas pipas pra ele lá e tal. Tinha o Mário e o João, fizeram uns vídeos lá bem legais. E o que foi legal, bicho, assim, é porque são coisas que acontecem na vida do cara, o cara não espera, né? Tipo assim, tu recebe a ligação que vai brincar com o Richard, bater uma resenha com o cara. É. Então, querendo ou não, são coisas que ficam marcadas pra gente quando a gente recebeu o Dunga aqui e outros convidados. Como foi, bicho, assim, chegar lá e, bicho, meu irmão, olha aí o pombo aqui, vou bater uma resenha com ele, dividir o vestiário com o cara, né? Não, quando eu cheguei lá eu já fiquei meio que assustado assim, né? E a simplicidade dele também, né? Que o cara bem tranquilo, não tem vaidade com nada, atendeu todo mundo lá, todos os fãs, de boa. Então, o que mais assustou mesmo também foi a humildade dele, que... Simplicidade, surpreendido, né? Parecia que conhecia todo mundo, tava de boa lá, tava em casa, tava à vontade. O João vai explicar um pouco agora quem ele é, né? Muita gente já conhece ele, mas a ideia também é poder contar um pouco da tua história, cara. Fala aí como surgiu, né? O Leão Zoeiro, como... Porque eu lembro que tinha uma página antes do Asvaldo, né? E depois dessa entrevista, inclusive, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como foi, cara? Que surgiu aí essa ideia, né? E fala agora desse novo projeto que você tá sendo o repórter da TV Leão, né? Cara, em 2019 eu fiz um áudio, né? Mandei pra uns amigos, imitando o Osvaldo, né? Uma possível volta dele, se eu não me engano. Ele tava na Tailândia, né? E aí eu fiz um áudio pros amigos, mandei ele dizendo, ah, fico feliz, né? De voltar pro Fortaleza, tô cansado de comer cachorro raçado. Escorpião. Aí esse áudio... Viralizou. Viralizou. Mandei nos grupos, aí a galera me encorajou a criar uma página. Cria uma página, tu fica imitando as entrevistas dele, ele tá aqui mesmo. Aí comecei, aí foi o Osvaldo, aí ele já seguiu a página, a família dele veio seguir a página, segue a página até hoje. Então é uma resenha bem saudável. Outros jogadores que eu nem imito seguem, né? Como o exemplo do Tinga, o Tinga seguiu a página bem no começo. Presidente do Fortaleza, a galera abraçou. A galera abraçou a resenha e tudo, porque é uma resenha saudável, né? Eu como já joguei bola, eu sei como... Eu sei, tipo assim, o que a galera gosta, né? E o que a galera não gosta. E o que a galera não gosta, né? Tipo jogador, dirigente, eu sei qual é a resenha que eles... Que agrada e a que desagrada, né? Então é uma resenha bem saudável, bem tranquila. Creio que não tenha ninguém assim dos jogadores que não goste. A maioria gosta da resenha. Então foi assim, aí o Oswaldo abraçou a família dele. E aí seguimos até hoje. E a questão do convite pra ser repórter foi no... Quando foi começar o Cearense, eles mandaram mensagem pra mim, né? Perguntaram se eu já tinha visto os vídeos do Diogo Defante. Só que eu não imaginava... Sabia nem quem era. Não, eu sabia quem era. Eu não imaginava o que eu ia fazer. Ah, sim. Já vi, já vi. Porque ele vem pra cá e tal, pra estreia. Eu pensei nisso, né? Não, a gente quer que tu faça a resenha que ele faz. Aí eu já meio que tremi porque a minha parada era mais... Fazer imitação, né? Eu pego o vídeo do cara falando, boto minha voz. Era isso que eu fazia. E tipo, deu uma tremida porque eu não sou muito fã de mostrar o rosto, né? Agora já era. Já era, mas graças da galera, né? Mas tipo, no começo era bem difícil pra mim mostrar o rosto. É uma dificuldade que eu tinha, né? Tipo, até fazer story mesmo falando. Eu nunca gostei. Esse negócio de meio da galera falar, ah, é blogueiro, não sei o que. Eu nunca gostei. Aí foi um desafio, né? Aí eu aceitei. Aí eu fui pro Cearense e ele, ó, você vai pra estreia. A gente vê se continua pro campeonato todo. Aí a estreia já foi bom. Não foi, né? Porque eu, tipo, fui muito nervoso achando, querendo ser engraçado todo o tempo. O cara vai com aquela pressão. Aí no segundo jogo já foi melhor porque, tipo, você é só deixar fluir, né? Porque, tipo, a adrenalina de fazer já tinha ido embora, né? Já tinha ido embora. Aí eu fui mais tranquilo. E outra, a torcida mesmo gera um meme, né? O cara não precisa se esforçar muito pra fazer. É só ir lá e encontrar a pessoa certa, né? É só ir lá e encontrar a pessoa certa. Você resenha e tudo. Tem o seu mérito também. Mas a torcida mesmo gera um meme. Então, no segundo jogo eu percebi isso. Aí depois já a tranquilidade bateu. Aí até hoje. Tamo aí. Cara, então, quer dizer que no início já do Instagram aí, da página, o pessoal já começou a seguir logo. Então, assim, de um certo modo isso traz uma motivação, né? Você tá começando o trabalho e vem logo os seus... Aquilo que você admira, né? Tinga, como você falou, Tinga, Marcelo Paz. Isso dá uma força enorme aí, né? Pro início do trabalho. Com certeza. E foi totalmente despretensioso. Eu não imaginava nem que o Osvaldo fosse seguir, né? Quando eu comecei era uma brincadeira mesmo. Mas você já tinha esse hábito de imitar alguém e tal? Já, desde criança eu imito professor. Já imitei treinador que eu trabalhei também. Mas aí quando criou a página foi só pros amigos, assim? Foi pros amigos, pra resenha. Eu não tinha pretensão nenhuma. Assim, nem do Osvaldo seguir eu tinha pretensão. Era uma brincadeira mesmo. Aí quando foi vendo, o Osvaldo seguiu. Aí do nada, as primas dele... Isso é máximo. Tios. Ei, tá igual o meu sobrinho. As primas mandavam. Nossa, igual a voz do meu primo e tal. Então a família dele abraçou. Ele abraçou. Então eu creio que eu devo muito ao Osvaldo. Apesar de hoje eu ter mudado o arroba pra Leão Zoeiro. Que é uma coisa agora mais voltada pro Fortaleza. Mas eu devo muito a ele. Porque desde o começo ele abraçou a página. E a família dele foram as pessoas que deram visibilidade pra página, né? Pra chegar o que é hoje. Inclusive a gente quer logo logo o Osvaldo aqui com a gente. E o Osvaldo. Inclusive ele já falou que ia vir, né? A gente conhecia ele. Ele já falou que nas férias aí vai tirar um tempo pra bater na resenha com a gente aqui. E cara, o que eu acho legal, acompanho assim, né? Porque querendo ou não a gente é do YouTube. Então a gente tem que estar vendo quase tudo, né? Pra tentar entender o que é. E cara, como é que tu se identificou em relação a isso ao Fortaleza, né? Porque tem muito aquela mística assim de torcida, né? Quem frequenta estádio? Eu frequento estádio desde criança. Aquela mística da torcida, né? Como foi poder ser um representante da torcida no clube? Porque querendo ou não você representa a torcida, entendeu? Como é essa ideia, né? De gerar conteúdo. Inclusive teve um conteúdo que eu até mandei pra tu, acho, né? Cara, que eu acabei de rir. Que é aquele cara fazendo a declaração pra mulher dele ao Fortaleza ao mesmo tempo. Pro Lucero, né? Que ele fala, faz a declaração pra sua mulher. Lucero, eu te amo. Ninguém entendeu nada. É aquele negócio que tu falou. Às vezes tu nem precisa forçar. Já tá ali, já tá pronto, né? Exatamente. Não, é surreal, né? Às vezes eu fico parado assim pensando. Que é meio complicado. Às vezes você quer assistir o jogo aí, tipo, na final do Cearense. Quando o Caleb fez o gol do empate, eu comecei a chorar. E o câmera, não, bora, bora, bora. Limpa esse choro e bora gravar, bora gravar. E tipo, na hora assim, não tem como separar uma coisa da outra. É verdade. Aí eu limpei as lágrimas aqui. Bora, bora, bora pra resenha. Aí tive que guardar o sentimento pra depois. Pra trabalhar, né? É, exatamente. E essa é a vantagem, assim. Nós somos privilegiados, né? Eu costumo dizer que fazer o que você ama é pra poucos. Então eu trabalho com futebol e tem um podcast que é uma das coisas que eu também gosto. Que é trocar resenha, trocar experiência. E você tá lá no dia a dia, né? Porque é um misto de emoções, né? Porque você ali, além de você estar trabalhando, você é torcedor. E você tem que conciliar isso, né? O misto de razão e de emoção também, né? A toda instante, né? Porque você tá de olho no jogo e tá de olho no seu conteúdo, né? De olho no jogo e de olho na resenha. É complicado. Inclusive, nos episódios do Cearense, poucos gols eu vi. Que eu tava sempre procurando alguém pra entrevistar e saiu o gol. E perdi o gol. Aí todo mundo começava a tirar onda. É, tu é uma zica. Porque quando tu sai, sai gol. Quando tu tá de costas, sai gol. E querendo ou não, o cara que acaba virando um amuleto também da torcida. Que a torcida abraça o cara, né? A torcida abraçou. Creio que a grande maioria da torcida tem um carinho por mim. Então, nunca tive problema, assim, com torcida, com nada. A galera gosta do conteúdo, gosta da resenha. Chego no estádio, é uma resenha só. Tu, como é que tu... Porque, tipo assim, é um exemplo. Tu tá lá na torcida. Como é que tu consegue identificar? Tipo assim, eu cheguei aquele cara ali. Tu chega antes, tu olha, tu já vem com o roteiro de casa. Como é mais ou menos que tu planeja isso? Cara, é tudo no improviso. É tudo no improviso, mas o meu câmera, o Matheus, ajuda demais. Ajuda demais, ajuda demais. Ele dá umas ideias... Ele é mais doido que eu. Ele já é em Fortaleza? É, o Matheus já é funcionário em Fortaleza. Funcionário em Fortaleza, né? Ele é mais doido que eu, o Matheus. O Matheus, se fosse o repórter, seria mais engraçado que eu. Também seria muito engraçado. O bicho tem umas ideias loucas, mano. Do nada, tem aqueles carrinhos de puxar a bebida, né? Ele deu uma ideia pra eu finalizar o meu episódio um dia em cima daquele negócio ali. Foi resenha demais, mano. Ele dá umas ideias assim, do nada ele solta umas ideias. O Matheus é monstro. Mas, tipo, eu saio de casa sem nada. Mente limpa. Mente limpa. Vai acontecendo ali, né? Vai acontecendo ali, né? É isso que é o bacana, né? Porque você consegue extrair algo do momento ali do que tá acontecendo, né? Tu acredita que isso foi... Como tu falou, no começo o cara vai mais travado, né, Devo? Eu lembro que o Devo já é a primeira vez que veio pra mesa. Ele disse que os primeiros minutos ali ele tava meio... E depois foi soltando. Acontece muito isso, né, Ali? Acontece muito isso. Tipo, às vezes a gente vê um cara dançando com a menina e tudo. Quando a gente vai entrevistar, o cara... O cara murcha, né? O cara... Não, não, não sei o quê. Aí, às vezes, você vê um cara bem sério. Aí, quando você chega lá, é o cara resenha. Uma vez, tava no estádio lá, o cara... É... Estamos aqui. Aí, o câmera... Vai lá, mano. Vai lá, resenha com ele. Eu não, mano. Vai, mano. Vai. Aí, não sei o quê. Ele disse que ele parecia o cara do KLB. Aí, o cara começou a rir. Hoje tem gol do Lucero. Miau! O cara falou. Aí, do nada, mano. Eu esperava um cara sério. Do nada a gente se engana, mano. Queria perguntar assim. Porque essa questão da espontaneidade é legal. Realmente, algo mecânico, né? Com a questão espontânea, nem se compara. Realmente, é muito bacana. Mas, é um desafio, né? Pode ser que dê muito certo. Mas, também, pode ser que dê muito errado. Já aconteceu, assim, nessa resenha de abordar alguém. E aí, dá tudo errado. O cara não fluir. O negócio quebrar, assim, na... Já, já aconteceu. Já aconteceu algumas vezes. Do nada, o cara começou a falar do Flamengo. Não, estamos aqui, mas eu sou Flamengo. Nada a ver, velho. Nada a ver. Do nada, teve... Tem cara também que fala uns palavrão lá e tudo. Falando algumas coisas do Ceará, que não pode, né? Desrespeitando o Ceará. É coisa que a gente tem que cortar, né? Mas, acontece muito. Acontece muito. E como é que tu vê essa relação, assim, né? Porque a gente sabe que tem um doente, né? Tem. Os caras que não sabem entender que isso é uma resenha, né? Então, querendo ou não, as pessoas meio que identificam o cara diretamente ao clube, né? Claro que você veste a camisa, você... Querendo ou não, tá prestando serviço pra entidade, Fortaleza. Mas, como você gera uma resenha sadia? Até os próprios caras do Ceará curtem, né? Não, inclusive, recentemente eu fui olhar meu Instagram do Leão Zoeiro. Vários caras que, tipo, eu nem sou tão próximo, que são torcedores do Ceará seguindo lá o Leão Zoeiro. Teve um amigo meu que era Osvaldo Zoeiro, ele seguia. Aí, quando mudou pra Leão Zoeiro, ele ia ir. A gente é amigo, mas agora é Leão Zoeiro, não dá mais pra seguir, não. Mas, tipo, tem muita gente... O nome da bênção. O nome do Caíque. O Caíque, o Caíque. Inclusive, eu sou... É meu culpado, eu sou padrinho da filha dele. É isso, cara. Que é isso. O cara deixou de seguir a página que eu mudei pra Leão Zoeiro. Aí, na vez, tu bloqueou ele, né? Meu culpado. Mas, tipo, tem torcedor do Ceará que segue e tudo, que é uma resenha sadia, sabe? Inclusive, às vezes, eu chego nos lugares e, tipo, eu vou jogar um só site, uma coisa, aí chega o cara, ei, mas tu é aquele cara que faz o negócio do Fortaleza, né? Sou macho e já te escolhiam bem tanto, mas é legal. O cara, torcedor do Ceará, já te escolhiam bem tanto, mas é legal, mas resenha é massa. O cara se identifica. O cara é... Porque, querendo ou não, a ideia de quem produz conteúdo é justamente essa, né? Falar especificamente do teu clube. E como é tua relação com atletas, assim? Alguma resenha legal que tu já vivenciou, que tu já viu dos caras? Porque, querendo ou não, o cara tem esse espaço, né? De andar ali nos corredores. Como tu falou, os próprios jogadores te seguem, né? Como é isso aí no dia a dia? Macho, tem uma resenha boa, né? Teve a resenha do Penta, né? Que, inclusive, saiu num bocado de página aí o Galhardo dizendo que ia pro Cabaré. Tem Cabaré essa noite. Aí eu ia ele cantando, dançando. Tem muita resenha com o jogador. Tipo, na final do Cearense, né? Eu entrei em campo e resenhei com os caras. Aí eu cheguei pros caras. Ei, tu viu a bola do Calé vem entrar? Aí os caras lá, ele. E não sei o quê. Foi resenha. Os caras gostam. Os caras gostam da resenha. Porque isso fica uma resenha sadia, né? E o querendo ou não, o Fortaleza, eles gostam muito, né? A gente vê, assim, no Instagram, no dia a dia, que os caras são bem animados. Principalmente o Benvenuto, né? Que eu acredito que seja uma figuraça, né? O Benvenuto é resenha. Tem o Crispim também. O Crispim gosta da resenha, né? Inclusive, quando eu cheguei pra ele. Ei, tu viu a bola do Calé vem entrar? Aí o Crispim lá, ele. Aí chamou o Galhado. Vem cá, pergunta pra ele aqui. Tipo, os caras gostam da resenha, né? Os caras são moleque. Os caras interagem, né? É, os caras são moleque. Nós também costumam andar, como eu te falei, né? Trabalhar com futebol. E a gente normalmente anda lá no PCI pra falar com os atletas e tal. E o que é legal, bicho, que o ambiente é bom, né? E foi uma sacada massa do Fortaleza de trazer alguém que é torcedor, que gera um conteúdo pra estar produzindo. Porque tem muito, além de você, tem muita galera que produz. O Pobre Pretinho, o K10, que torce em Fortaleza e gera conteúdo. Mas tem alguém, que esse cara aqui representa a instituição. Esse cara aqui é o nosso repórter, é o cara que vai gerar conteúdo pra gente, né? E como é, cara? Como é que você se sente em relação a isso? Porque como tu falou, foi algo espontâneo e hoje tu tá prestando serviço em Fortaleza, né? Aproveitando a deixa aí, mandar um abraço aí pro Pobre Pretinho, pro K10, faz uma resenha muito massa. E tipo, é como eu fiz um texto, né? Na final do Cearense eu fiz um texto no meu Instagram. Inclusive dizendo isso, né? Porque tipo, existem pessoas na internet mais engraçadas que eu, que se dedicam mais do que eu. Mas eu fui abençoado, né? Eu fui escolhido. Então eu creio que algo de bom tem, né? E tem vários, tem várias influências que eu conheço, ligados ao Fortaleza, que fazem um trabalho incrível, né? Muito mais elaborado do que o meu, mais engraçado. Mas eu fui escolhido, né? Então eu me sinto abençoado por isso, né? Eu sei que também tem o meu valor, sei que é uma página boa. Mas é um privilégio, né? É um privilégio dos caras, entretanto, terem escolhido a mim. Eu me sinto bem privilegiado. E como foi, cara, assim, o convite em si? Quem te ligou? Cara, é o Bruno. O Bruno da TV Leão. Eu sei quem é, sei quem é. Gente boa demais, gente boa demais. Inclusive toda vida que tem alguma coisa, né? Eles têm uma ideia maluca lá. Ele que fala comigo, o Bruno. Gente boa demais. Ele me chamou, perguntou, fez essa pergunta, né? Se eu tinha visto os vídeos do Diogo Defante. Eu falei, já, já vi. Então a gente quer que tu faça uma resenha parecida. Aí pronto, aí foi. Inclusive já fiz outras coisas pro Fortaleza, né? Já anunciei jogador chegando. Fazendo o Silvio Santos. Vai, olha só, vai, vem pra cá. Olha quem tá chegando. Na época do DVD. Inclusive fiz o Fortaleza e Atlético Mineiro ano passado. Foi o jogo que bateu um milhão de torcedores, né? Aí teve aquele jogo do milhão, né? Numa loja do Fortaleza, lá no Rio Mar. Aí eu me vesti de Silvio Santos e fazia as perguntas sobre o brasileiro, né? Pra torcida responder. Aí quem acertasse ganhava ingresso. Vai, olha só quem fez o gol, o jogo tal. Aí a pessoa acertava e ganhava o ingresso. Esse vídeo saiu no Instagram do Fortaleza também, que era o jogo do milhão, né? Que ele levou um milhão de torcedores no estádio em 2022. Aí saiu essa resenha e pronto. E hoje assim... Aí essa, na verdade, foi a primeira vez que eu mostrei o rosto, assim, fazendo a resenha pro Fortaleza, né? Pra sair na página oficial. Porque, tipo assim, querendo ou não, gerar conteúdo em si é uma parada legal. Mas pro cara que não, como tu falou, é um pouco mais tímido, já aparecer, né? É o cara que mais fica ali nos bastidores. Quando você começa a aparecer de verdade, as pessoas vão começando a criar uma marca. Porque você... Não é mais João, é tanto que tem dois perfis, o João e o Leão Zoeiro, né? Então o cara já destituiu isso, né? Ou agora eu sou uma pessoa mais pública, eu represento a instituição. Eu sou um cara mais engraçado. Então, além dessas que tu imita, tu imita mais quem? Cara... Eu já vi o Tite. Vitória importante, né? Nosso time jogou muito bem. Quem como Deus? Ninguém como Deus. A gente fala isso, né? Sempre. Tem o cara Alexandre, né? Inclusive, né, cara? O Tite tava meio questionado, assim, pela torcida, né? E agora a gente viveu, assim, aproveitando que você imitou agora, né? Tá jogando muita bola. A crescente dele é incrível. Tá jogando muita bola, cara, que é isso. Desde aquele jogo contra o da Libertadores, da Pré, né? Que a gente foi eliminado. Desde aquele dia ele tá só crescendo e é um cara que eu sou fã demais, né? Eu lembro que houve aquela sondagem do Bahia. Bahia. A torcida já queria ver ele bem longe, aí. Mais uma vez, seguraram, né? O Marcelo Paz lá, diretor em si. E aí, cara, depois disso, o cara tá arrebentando, jogando muita bola mesmo, assim. E fechando lá a zaga do Fortaleza, né? Marcelo Paz e o Voivoda são os caras, assim, que eu confio de olho fechado. A torcida em si, né? O trabalho dos caras é... Tipo assim, é... O que o Marcelo Paz fez ano passado, de ter segurado o Voivoda, velho. Pressão de torcida, dizendo... Há muita gente dizendo que ele tinha que ir embora. Então, aquilo ali não é qualquer um que faz, né? Bater no peito e dizer, ele vai ficar. Como... Hoje saiu, né? A questão do... Daqui a pouco tu vai imitar mais, viu? O Tigre fica no Tigre. Vamos botar um exemplo. O que o Corinthians Queria, pô... Viu ontem, hoje... É o... Zé Wells. Zé Wells. Zé Wells, né? Com certeza, né? O professor Valvoda pediu pra eu tirar o cabelo do Zói. É, eu falo essa resenha aí. Ei, ei... E aí, como é que ele lida com isso aí? Com essa... Com essa... Porque o pessoal... Não, teve um dia que eu... Cara, a fala do Zé Wells parece que não é dele, assim. Porque o homem joga... Tipo assim, né? O estereótipo dele não conhece... O jogo dele, o futebol dele é aquela... Não conhece mais agora. No dia que eu entrei em campo, que eu entrevistei os caras e tudo, aí eu... O câmera deu essa ideia. Emita os caras pros caras, né? Aí eu cheguei pra ele... Tem que adivinhar quem é esse aqui. Aí imitei o Tite, imitei o Alexandre, aí quando eu cheguei... É, com certeza, né? O professor Valvoda dele... Ah, esse aí é o Zé Wells. Ele falou, esse aí é o Zé Wells. Aí começou a rir. Tem como, tem como. Começou a rir. Cara, e justamente nessa pegada aí de imitação... Até pra gente tentar montar alguma coisa legal assim... A gente tava sabendo que o Zé poderia sair, né? E agora, de manhã, saiu dizendo que ele não ia sair, que ele vai ficar. Ele ficou, ele ficou. Tu acha que foi o Tite não falando com ele? Mais ou menos como se fosse o Tite dando uma pressão no Zé pra ficar. Como seria? Deixa o Tite aí pra convencer o Zé Wells. Sabe que lá não tem shampoo pra tu, né? Tem que ficar. É, Fortaleza é muito importante. Vamos ficar aí, vamos ser campeão da Sula. Abração do Tite. E o Zé respondendo? É, com certeza, né? O professor Valvoda não deixou eu ir embora. Ele pediu só pra eu tirar o cabelo do Zói agora, quando eu for jogar. Porque eu corro, eu chuto, eu marco. Faço tudo isso sem assanhar o cabelo. O cara, tipo assim, ó. O que é o legal é porque ele consegue, em segundos, mudar o tom de voz, a entonação e também até os trejeitos, né? De ser um cara mais com Tite, um cara mais tímido com... Porque, querendo ou não, você teve que incorporar o personagem pra conseguir fazer isso. É complicado, né? Tô tentando imitar o Marcelo Paes. Faz tempo ele me manda direct. Ele vai me imitar não, mano. Mas já saiu alguma coisa? É muito difícil, muito difícil. Eu não consigo imitar ele. Não saiu nada. Tentando, faz é tempo e nada. Não sai nada. A galera manda direct pra mim. É só mandar a galera fazer sócio. Manda a galera fazer sócio. Vamos fazer o sócio. Isso é otário. Tu falando assim, né? Em relação a essa intimidade, assim. Porque pra muitos torcedores, essa distância entre torcedor e atleta e diretor, há muito tempo atrás, era uma briga, né? Porque meio que o torcedor sempre era inimigo da diretoria. E hoje no Porto Alesa a gente já não vê mais isso, né? A gente vê que os caras gostam verdadeiramente da diretoria. Não só do Marcelo Paes, do Alex Santiago, do próprio... Porque, querendo ou não, ele já é um ídolo, né? Que conta muito que é o Marcelo Boeck. Mas a gente vê que a diretoria é respeitada pela torcida, né? Porque em alguns casos, né? Esse distanciamento, inclusive, o Gabigol ontem foi multado porque discutiu com o Braça. A gente vê que não rola muito isso. Nem só entre o elenco, nem torcida e diretoria, né? É, com certeza. Porque são torcedores, né? A gente teve a sorte de ter uma gestão feita por torcedores. Então, é bem diferente, né? Então, os caras são bem profissionais. E tem um adendo, né? Que é o amor pelo clube. Então, não tem como dar errado, né? Porque além dos caras serem altamente competentes, os caras são torcedores do Fortaleza. Então, além da competência, tem o amor ali no trabalho dele. Então, não tem como dar errado. Eles têm realmente trabalhado, assim, super bem. A gente, como foi comentado agora, né? A torcida questiona. Existe aquela ideia de dar uma pressão. Mas até agora, né? Em todos esses meses aí, esses anos, né? De crescimento, você observa que aquilo que eles têm batido o pé, que eles têm confiado, né? Insistido, tem dado certo, né? E aos poucos o pessoal vai começando a respeitar, de verdade. Ainda vai existir a pressão, óbvio. Vão ter torcedores que não vão entender realmente. O cara joga 10 partidas, bem, destruindo. Quando ele quebra a bola em uma, o pessoal já cai em cima. A ideia do Marcelo Paz de manter alguns jogadores, né? Também acaba gerando um certo barulho na torcida. Mas é interessante que os anos vão se passando. E aquilo que ele tem insistido e apostado tem dado certo, né? Então é bom que o torcedor comece a ter um pouquinho mais de paciência aí. Porque os caras estão trabalhando super bem. Complemento também em relação a isso que o David está falando. A gente é uma mídia que não tem o know-how de uma TV, né? De trazer o pessoal aqui. E pra você ver como os caras trabalham, né? Inclusive, quando eu fui te convidar, né? Vou primeiro passar o pessoal da comunicação pra ver o que eles acham. E, cara, eles nunca negaram. O Júlio Manso esteve aqui conversando com a gente. A gente está tentando trazer alguns atletas. E os caras nunca... Ó, cara, só tem calma porque a gente tem uma agenda. Vai ter jogo tal dia, mas a gente vai tentar. Então você vê o profissionalismo dos caras. Tem relação a isso. Porque os caras poderiam falar. Não, cara, os caras estão iniciando agora e não mandam ninguém, não. Então, isso só comprova o quão que os caras trabalham bem. Humildade, né? Inclusive, o Taciso, não é? Que é o diretor de marketing. Tem o cabelinho enrolado. Que ganhou agora, novamente, se eu não me engano... O máximo. O máximo passivo. O máximo passivo, pronto. Perdão. Ganhou novamente, né, cara? Segundo ano consecutivo, o melhor marketing do... Os caras são bons demais, né? Eu fico beijo assim, cara. Eu trabalho um pouco, não diretamente, né? Na área de publicidade e marketing. Mas quando eu observo, assim, algumas postagens que são feitas lá do Fortaleza, cara, a ideia é que eles tiram, assim, as sacadas que eles fazem de cada campanha. As apresentações dos atletas. Cara, apresentações. Mandar até um abraço aí pro... Dá até um abraço aí pra galera lá, o Vitor. Quem é o cabeça lá? Quem é o cabeça lá? Acho que tem o Bruno, né? São vários, né? São vários. O Bruno e tem o Vitor, né? Cara, parabéns. São os caras. Parabéns pelo trabalho de vocês, assim, diferenciado demais, assim. Cara, são o Bruno, o Vitor, o Vinícius. Inclusive, eles estavam gravando ontem, né? Com o Boeck e o Júlio. Isso, isso. Gravaram ontem a live do... A live do sorteio. Sorteio. Sorteio da Sula. Tem o Kael também, a Thaís, Matheus. A galera lá é só fera, só fera. Os caras são bons, né? Porque é justamente essa ideia, né? É um corpo só, né? É um corpo, mas com vários elementos ali que vão compondo cada um no seu departamento, né? O Marcelo Paz bate muito nisso, né? Que todos lá são remunerados. Então, eles vão ser cobrados por aquilo que entrega. E, cara, a torcida do Fortaleza compra muito a ideia do marketing. Muito. Você vê que os caras engajam no comentário, compartilhamento. Porque, justamente, gera isso, né? Hoje, você, querendo ou não, faz parte da comunicação do Fortaleza. É claro que é uma parada destinada mais pro YouTube. Mas, vez ou outra, igual apareceu agora a sua resenha com o Richard, saiu na página oficial. E como é, cara, gerar conteúdo pro time que tu ama, o time que tu acompanha, de uma forma, como tu falou, de ter que tirar um pouco da emoção. E também mostrar a resenha. Qual foi o pico, assim, maior de emoção que tu viu com o Fortaleza? Aproveita, aproveita pra responder essa pergunta. Falar pra gente como é que é a tua rotina, né? Se é algo diário, vai algumas vezes lá no PC ou não. Como é que é a tua rotina e como é que é fazer o conteúdo aí? Cara, a minha rotina é por jogo, né? De vez em quando eu vou pro jogo. Aí, de vez em quando tem uma ação surpresa. Inclusive, eu acho que, creio eu, que sábado vai ter uma ação lá no São João, do Maracanãú. Mas é sempre assim, eles mandam o que eu tenho que fazer e tal. Avisam na semana do jogo, eu não vou muito lá no PC. Creio que a vez que eu fui lá no PC foi esse do jogo, com o Richard, né? E o pico do Leão Zoeiro foi esse aqui, né? Final do Cearense, tá aqui a minha credencial aqui, ó. A minha credencial. Eu falei assim, cara, traz um negócio muito importante. Esse negócio aqui manchado aqui é porque tu já tava já chorando lá no dia. Essa aqui foi a credencial, foi a vez que eu entrei em campo, fazendo o Leão Zoeiro, né? O time foi campeão. E aí eu entrei em campo pra entrevistar os jogadores, né? Então, pra mim foi o ponto máximo aí da página do Leão Zoeiro, da resenha toda. Que eu não imaginava, né? Nem quando eu comecei a fazer as resenhas no Cearense que iria terminar assim, né? Porque além da agonia de torcedor, né? Que eu não sabia como é que ia acabar, porque era 50-50 os dois times. Além da alegria de ter sido campeão, teve a alegria de entrar em campo, que eu não esperava entrar em campo. Entrevistar os jogadores, diretoria e comemorei junto com os caras, pô. Então foi... Esse aí foi o pico pra mim da resenha toda. Pode vir mais aí, né? Mas até agora o pico foi esse aí. Cara, como tu consegue discernir esse misto de emoção que poucos caras que torcem em Fortaleza puderam sentir de comemorar... Um exemplo, já tive a oportunidade quando o Diguinho foi campeão da Copa do Nordeste, passou por Fortaleza. Inclusive, os atletas que eu caminho junto ali na empresa e tal, agenciando ele. Porque é um misto de sentimentos. Porque lá tem familiar, tem torcedor, tem diretor, os atletas. E como é que tu consegui transformar toda essa emoção em conteúdo, bicho? Porque igual tu falou, tem hora que tu tá chorando. Cara, na hora eu ficava, às vezes eu ficava sem palavras, mas o meu câmera mesmo, o Matheus, que olhava pra mim. Bora, macho, tem que ir. Bora, deixa pra chorar quando chegar em casa. Quando chegar em casa, deixa pra ficha cair só quando chegar em casa. Aí eu ficava lá, fiquei resenhando lá com os caras, os caras recebendo a premiação. Eu, ah, que se sobrasse uma medalha. Fiquei na resenha lá. Aí cheguei até pro Marcelo Paz lá. Ei, viu a bola do Caleb entrar? Marcelo Paz, homem da disputaria. Mas foi, cheguei pro Boeck. Aí os caras tão liberados, eles tão liberados, mas terça-feira tem jogo e tal. Eu fico na resenha. Tipo assim, aí o meu jeito de descontrair um pouco pra esquecer que eu tava doido pra chorar. Então eu procurava descontrair, entrevistar os caras pra esquecer que eu tava doido pra chorar. Mas quando eu cheguei em casa, foi inevitável. Acho que o Fortaleza como um todo, né? Aquele dia ali foi um dia que vai ficar marcado, né? Vai marcado, marcado. O único penta do estado e... Com certeza jogadores, torcida, a direção como um todo, assim, nunca mais vai esquecer, né? Até porque cinco anos seguidos, no topo, assim, na hegemonia, não é fácil, né? Não é fácil. Até porque o contexto do jogo, né, cara? O contexto do jogo, né? O Ceará abriu o placar, fez 2x0. E o histórico que tava, né, cara, o Ceará tava em todas as partidas, ganhando os jogos, né, e tudo. Eram, entre aspas, o favorito. Na verdade, o favorito, né? Por mais que o Fortaleza tava... Mas ia nascer a coisa melhor. O momento melhor. O favorito no sentido de ser o time com mais estrutura, na Série A. Mas os jogos que antecederam, o Ceará venceu 1, venceu 2, tava com uma certa vantagem. E aí, realmente, tudo isso aí contribuiu pra que ficasse ainda mais marcante. Venceu 3, né, venceu 1 no Cearense, aí depois ganhou na Copa do Nordeste e ganhou o mata-mata da Copa do Nordeste, né? Então, foi... tava bem complicado, né, assim. Porque os caras abriu 2x0, viu? Quando abriu 2x0, foi complicado. Tu chorou só de alegria, mas também chorou no... Durante o jogo eu fiquei um pouquinho apreensivo. Foi difícil. Aí, quando marcou aquele pênalti que o Lucero fez o gol, aí pronto, aí... Explodiu. Já dá uma... Aí foi tenso, pai. É, o segundo tempo foi tenso. Aí era Fortaleza precisando do gol e pressionando. Aí, quando o Caleb fez o gol, aí foi loucura. Eu querendo chorar e o Matheus... Tu tava onde nessa hora? Eu tava na Inferior Sul. Aí, lá embaixo já. Aí, o Matheus... E aí, não chora agora, não. Bora pra Resenha. Depois chora. Aí, inclusive, eu desci naquela defesa que o Fernando Miguel faz no final, né? Que ele pega, assim, nas últimas. Naquela defesa que ele faz, eu já tava no campo, já. Já, quase dentro do campo, na beira do campo. Já esperando o apito final pra comemorar. Tava eu, Marcelo Paes. Quando ele fez aquela defesa, a gente comemorou igual um gol. Pronto. Não foi agora, não sai mais, não. O legal de... Porque a gente viu pela TV ali, né? Acompanhou os bastidores um pouco. Mas você tá ali, cara, vivenciando. Porque é aquele negócio, né? O cara é torcedor, tá trabalhando. É igual um auxiliar técnico, treinador. O cara tá ali, tendo que trabalhar, sentindo uma emoção. E é uma dificuldade, né? Um exemplo, eu sou amigo de alguns repórteres. Renato Manso, futeboleiro, o próprio Carlos Ricardo. Que são os caras que, uma vez conversando com o cara, falei. Cara, como é assim produzir, né? Porque, às vezes, você vai contar histórias felizes e, ao mesmo tempo, você vai contar histórias tristes. Igual tu falou, o pico de emoção. Tá perdendo. Empata o jogo. E você fica oscilando as emoções ali, né? É meio complicado mesmo conseguir gerar conteúdo passando por tudo isso. Passando por tudo isso. Tipo assim, é como se eu estivesse assistindo o jogo. O Matheus lá, chorando, tremendo a câmera. O Matheus lá com a câmera lá. Bora, não chora não. Eu posso, tu não pode não. O Matheus lá. E é ouça, é ouça. A parte difícil é essa. Porque, tipo assim, você não... Você vivencia a emoção, mas te vira. Lá tem que estar... Tem que continuar trabalhando, continuar fazendo a resenha. Tem que ser realmente um bom profissional, assim. Na minha área eu passo, às vezes, por isso, né? Eu trabalho registrando momentos, assim, marcantes, né? Pra famílias. Trabalho com filmagem. Então eu gravo casamento, aniversário. E aí tem alguns trabalhos, que eu também já trabalho junto. Cara, que você se envolve tanto, assim, com um relato, com uma história que tá acontecendo, que tá sendo contada, que você é gravando aqui e chorando. Mas aí tem que segurar o choro ali, continuar gravando, continuar trabalhando. Realmente é um desafio poder separar isso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, meu filho. Você falou sobre a ideia de olhar o seu redor e ver outros influencers, né? Ver outros criadores de conteúdos que possuem os seus pontos aí, como você falou, né? Pontos a serem destacados. Mas se você foi escolhido, eu creio que você tem algo aí que realmente bateu, né? Com o pessoal lá que chamou, lá no... Até porque o Márcio não ia chamar um cara que não tivesse preparado pra isso, né? Você conseguiria descrever, assim, aquilo que marca o Leão Zoeiro, aquilo que marca o João Filho? O que é o teu diferencial em relação à criação do teu conteúdo? Cara, eu acho que a simplicidade. Simplicidade. Eu chego e resenha e pronto, eu procuro simplicidade. Acho que é a marca do Leão Zoeiro. Se fosse pra resumir de uma palavra só. Simplicidade. É. É bem simples, é bem espontâneo, não tem negócio de... Eu chego e olho pro cara e pronto, bora resenhar ali. Não tem negócio de... E outra coisa, tem um negócio que tá marcando também, que a galera gosta, que é a ideia do poiteiro, né? Tipo, eu fico pedindo as coisas, as cervejas, e tipo, a galera criou aquele negócio do repórter ser poiteiro e tudo. Então, é uma coisa que a galera gosta bastante. Tipo assim, eu vejo o cara bebendo a cerveja e comprou a minha, a tua, foi, não sei o quê. Aí pronto, aí ficou essa resenha do repórter poiteiro, que aí marcou, né? A galera, ei, macho, vou pagar uma cerveja pra tua. Aí pronto, fica essa resenha. Tá dando certo. É a resenha que tá dando certo. É a simplicidade e esse negócio aí do poiteiro. Acho que é as duas coisas que mais me engano. Tem uns recebidos aí sempre. Tem uns recebidos aí, de vez em quando. É bom, né? Eu tô gostando desse negócio de produzir conteúdo. Mas do nada eu tô lá em casa, chegou o primeiro. A parte boa, né? Não, mandaram pra tua aí. Ô, rapaz, que beleza. Do nada, do nada tá chegando umas coisinhas. É bom demais, né? E a questão é do reconhecimento do trabalho do cara, né? A gente que trabalha com conteúdo, a gente tá se expondo todos os dias, bicho. Um exemplo, eu não sou o cara... Uma das minhas metas esse ano, até o final do ano, é poder produzir mais conteúdos na página do Tá No Bicho e na minha página pessoal. Na minha página pessoal voltada a dar dicas sobre futebol. E aqui a gente bateu a resenha. Mostrar os bastidores. Porque a gente ainda não vive só disso, né? A gente tem nossas outras coisas pra fazer. Inclusive, o Deus foi dormir 6h da manhã. Acordou hoje pra mim... Eu tô aqui processando ainda aqui, mas... Pra vir gravar. Então, assim, cara, o reconhecimento do trabalho, né? Um exemplo, você antes de gravar, você vai andando ali nos corredores, ali fora, né? Antes de gravar, vai no bar, vai no post ali, que é um ponto onde a torcida do Fortaleza costuma ficar. E os pessoal... Ei, tira uma foto aqui. O que acontece, né? Isso, né? É, tá acontecendo de vez em quando, tudo. Tem um... Manda um alô aqui, não sei pra quem. É, inclusive no vídeo que o Fortaleza ganhou, de 2x0. Não, foi no Bahia, 0x0. Teve um cara que olhou pra mim, e aí, macho, eu tô muito nervoso. Inclusive, passou essa parte, eles botaram no YouTube. Tô muito nervoso, mas eu sou muito teu fã. Eu, calma, mano, não sei o quê. Aí eu mostrei pra minha mãe e disse, tem doido pra tudo, até fã tu tem. Não é? Minha mãe falou. Eu disse pra ele, calma, macho, calma, calma, fica nervoso. Bate uma foto comigo, eu bati uma foto com ele. Eles mostaram essa parte aí no YouTube. O cara dizendo que tava nervoso. É legal, né? Porque você, às vezes, eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que é aquilo, pra mim, é o principal. O que você estiver fazendo, eu faço melhor, porque sempre tem alguém vendo. Cara, sempre tem alguém observando. É incrível. Às vezes o cara, a gente tá produzindo conteúdo aqui. Se eu não conseguir entregar o melhor conteúdo possível, eu não cumpri o meu papel de quem tá assistindo. Eu tô sendo desonesto com quem tá acompanhando a gente. O mesmo jeito é você. Então, o cara tem que se preparar realmente. Por exemplo, você vem pra cá, tem uma pauta, a gente tenta buscar um pouco algumas histórias. Pra quando chegar aqui, a gente dá sequência à resenha e você também sentir a vontade de sair daqui. Pô, cara, foi massa. Eu gostei do podcast dos caras. Indicar também. Porque o teu conteúdo é justamente isso. É o quê? Compartilhamento. Por exemplo, a gente vai bater agora um corte do Pio, que vai bater 50 mil visualizações. Nosso primeiro Reels no Instagram, a gente vai bater 50 mil visualizações. No TikTok, a gente tem um de meio bilhão já. Mas no Instagram vai ser o primeiro. E é justamente uma resenha. De que o Pio falando no dia que os caras do Fortaleza trombaram com ele numa loja e ele tinha acabado de assinar com o Ceará. Eu e o David aqui esperando que ele ia levar um burro, uma facada. O cara, não, cara. Os caras me abraçaram, foram super gente boa. Pediram para bater foto, me desejaram boa sorte. Me desejaram boa sorte lá para o trabalho. Tipo assim, a expectativa da galera é exatamente isso, né? Quando ele começou a contar, porque assim, normalmente a gente já pensa, cara, os torcedores vão chegar lá, ele estava com a família, né? Com a família, né, bicho. Bicho, o que aconteceu? Ele contando aqui a gente... Eita, mano. É o osso, né, cara? O torcedor é complicado. Aí ele fala que o contrário é ele. Não, os caras vieram, me abraçaram, agradeceram o que eu tinha feito lá no outro clube. Desejaram boa sorte. Foi legal, realmente. Um exemplo assim é o Osvaldo, né? Tipo, o Osvaldo saiu do Fortaleza, chegou a jogar no Ceará, fez gol contra o Fortaleza, comemorou e tal. Mas, tipo, o Osvaldo nunca desrespeitou nenhum nem outro, né? Ele, quando esteve no Fortaleza, honrou a camisa, nunca desrespeitou o Ceará e vice-versa. Quando esteve no Ceará, ele honrou a camisa do Ceará sem desrespeitar o Fortaleza. Então, por isso que as portas dele, as portas do clube são abertas para ele. Como você falou no início, né? O bom de buscar fazer ali um conteúdo respeitoso, né? Exatamente. Uma hora ou outra vai ter a resenha, ó, vai ter a resenha. Mas você falou, né? Tem vários torcedores do rival, do Ceará, que lhe acompanham. Justamente porque é bacana também você se esforçar para fazer sempre um trabalho equilibrado, assim. Saber o limite, né? O limite da piada. Óbvio que uma hora ou outra você vai talvez errar, vai exagerar. Faz parte, né? Também a galera tem que entender que isso faz parte. A gente está sujeito a isso, né? A gente grava conteúdo e está sujeito a isso, né? O que o David falou, assim, que para mim é chave. É justamente essa ideia de você entender que você está tirando uma resenha, mas tem alguém ali que vai, que está por trás da resenha. Como é que esse cara vai receber? Entendeu? Um exemplo, eu gosto muito do conteúdo do Caiozinho e do Pobreja. Já são do Ceará. Eu dou um valor com o tempo dos caras. Os caras quando perdem, tiram onda com o próprio time e com eles mesmos. Então isso é o legal, entendeu? A galera ter essa virada de chave e falar, meu irmão, é o trabalho do cara. O cara vive de gerar conteúdo. Tu falou que é professor de uma escola de futebol, da Fazio Paranaense, né? Então o conteúdo é um extra na tua vida, que tu gosta de fazer para o teu time do coração. Exatamente, é. E como a ideia justamente é essa. Um exemplo, lá o aluno, lá o teu aluno. Tu está lá, como é que ele te respeita? Você sabe que tem um cara engraçado, como é que vai cobrar o aluno? É, às vezes é complicado, viu? Inclusive eu estou passando por isso. Tem hora que... Respeita não, é, Oswaldo. Tem hora que o menino chegou para mim. Ei, Oswaldo Zoeiro, tem que fazer o que aqui? Aí eu, como é, mano? Não é Oswaldo Zoeiro não, tu não. Professor João. Respeita. Respeita. Aqui é professor João. Oswaldo Zoeiro é lá na resenha. Está complicado, viu? Às vezes o menino quer só resenha o tempo todo. Pois é aquele negócio, a gente não tem mais identidade. A tua identidade é o cara do Fortaleza. É. Ei, irmão, o cara lá aqui é do Fortaleza, da TV Leão. É desse jeito. E o que eu acho massa, bicho, assim, é que é um conteúdo bem diferente para uma página de clube. Porque página de clube é o quê? Bastidor, melhores lances, os gols, entrevista. Não, lá tem um cara gerando conteúdo, entendeu? Inclusive, de vez em quando nos comentários, vai a galera, a torcida de outros clubes. Inclusive, esses dias eu vi no Instagram do Fortaleza o cara marcando o América de Natal. Ó, galera, vamos fazer isso aqui, ó. Resenha massa com a torcida mostrando pré-jogo, mostrando pós-jogo, repórter Zoeiro, não sei o quê. O cara marcou o América de Natal para o América de Natal. Para a galera fazer isso lá também. Inclusive, no YouTube tem um cara comentando que no Mato Grosso também está mostrando para todo mundo lá e tal. Tipo, que é uma resenha que a galera gosta já fora da torcida, né? Fora do Estado, fora da torcida do Fortaleza. A galera está gostando também. Isso é legal, isso é legal. Porque você se torna uma autoridade, né? Do bom sentido, né? Faz um trabalho bacana, o pessoal olha, acompanha, gosta e aí já compartilha, já manda o pessoal fazer igual. Isso é bom. É sinal que as coisas estão sendo bem feitas, né? Porque eu falo algo aí bem interessante que eu queria pontuar também. A gente está começando, né? Aqui no nosso canal, né? E realmente a gente nutre esse desejo no coração de estar sempre buscando fazer o melhor. É tanto que sempre quando dá algum probleminha, seja, às vezes é algo técnico, assim, é o microfone que deu ruim, é o áudio que não bateu, a gente já fica triste assim porque, óbvio, óbvio, óbvio que a gente espera que haja esse retorno e tudo, mas antes disso a gente quer realmente entregar o melhor, né? Como é que é pra ti essa questão de preparar o conteúdo? Tanto a ideia de preparação, mas também essa espécie de ansiedade pro retorno que virar, né? Como é que tu lida, assim, com isso? Quando vai bem, quando não vai ter um bem assim, quando não tem um bom alcance, como é que fica a tua cabeça, como é que tu lida com tudo isso? Cara, eu sou bem tranquilo, né, em relação a isso. Tipo, eu fico na expectativa do vídeo sair e quando sai eu fico doido, eu fico assistindo direto e tudo, mas eu sou bem... Atualizando a página. É, eu fico atualizando a página, olhando os comentários, assim, eu gosto muito dos comentários, eu gosto muito de olhar os comentários no Instagram, então, a galera gosta da resenha. Mas, tipo assim, a preparação, eu dou uma olhadinha, né, nos vídeos anteriores e tal, de vez em quando chega no dia do jogo, mas é tudo mais, como eu disse, no improviso mesmo, eu não procuro ir com a ideia já querendo fazer, não. Eu gosto muito da parte que eu faço dos casais, né, que tem uns caras tomando um, aí se empolga, eu gosto muito de fazer isso, eu já vou... Tipo, é uma coisa que eu já saio de casa que eu vou pensando em fazer, é o negócio dos casais. Tipo, sempre que eu vejo alguém parecido, eu já associo logo, tipo, olho pro cara aqui. Tem uns quatro Pikachu lá na torcida. É, tem uns quatro Pikachu na torcida, tipo, Pikachu tem muito. Aí, tem o Moisés da torcida agora, que até o cara tá postando foto direto, ele e o Moisés do lado. Tipo, eu chamei ele de Moisés uma vez, aí pronto. Virou o Moisés. Aí virou o Moisés da torcida. Ele disse que até uma blusa, metade Cruz Azul, metade Fortaleza, ele vai mandar fazer, vai botar o nome Moisés. Aí, tipo, essa parte dos apelidos, é as partes aqui que eu já vou, já vou assim, não, vou botar apelido e a parte do casal, o resto é tudo no improviso. Tipo, a parte dos apelidos é resenha demais. Tem um vídeo que chega um coroa lá, eu começo a entrevistar ele, e aí, mestre dos magos? Eu vi isso, eu vi. E aí, mestre dos magos? Vai achando o que é do jogo aí, aí pronto, aí ele começa a falar. E sendo que na hora, ele não escuta eu chamar ele de mestre dos magos, então ficou muito engraçado. E aí, mestre dos magos? Aí começa a perguntar, ele começa a falar, pô. Porque ele não entendeu ainda a associação que eu falei. Aí o cara no Instagram comentou, né? No dia, o cara no Instagram comentou assim, ó. Meu pai tá puto aqui, porque tu chamou ele de mestre dos magos. O pai do cara comentou. Depois que foi postado o vídeo, que ele foi se ligar, velho. Tipo, a parte dos apelidos é a marca registrada. É a resenha. Moisés aí, como torcedor, tá com saudade do homem? Tô, tô. Moisés é um cara. Tá fazendo falta. Tá fazendo falta. Tá fazendo falta. Tá foda, tá foda. Tá difícil. Mas eu acho que o Fortaleza vai... Depois dessa maratona de jogos aí que o Fortaleza teve, né? Agora vai ir uma vez por semana. O Voivoda vai descansar o elenco. Vai dar uma organizada também no tático. Porque tava complicado, né? Essa sequência pesada e tudo. Imagina, cara. Tem hora que chega, né? O limite. É. Moisés aí é um cara que eu desejo sorte. Muita sorte pra ele. Mas eu acho que a galera que a gente tem aí vai dar a resposta. Veja onde chega um cara resenha. Resenha da resenha. No elenco. A gente tá sabendo. Tu sabe? Quem é? Sabendo não. Sabendo não. Quem é? Ah, o Marinho. Marinho. Papai, eu vou tentar imitar ele. Cara, eu troquei com ele. Uma vez que eu passo. Eu vou tentar imitar ele. Eu jogava videogame profissionalmente, né? Aí eu fui disputar uma seletiva pra jogar o campeonato brasileiro lá em Salvador. Aí eu fui campeão da seletiva representando o Vitória. Já representei o Fortaleza, inclusive, como gamer. E ganhei lá. E no dia que eu fui campeão, eu desci pra dentro do estádio, umas 25 mil pessoas, 28 mil pessoas. Que é dessa foto marcante. É isso, pai. Que é isso, hein? Obrigado, né? E conheci o Marinho, bicho. Cara, ele é muito engraçado. Ele é engraçado. Ele tem um tiririca? É o Marinho. Que é engraçado, natural. É, natural. Ele fala pra tu começar a rir. Começa a falar, tu começa a rir. Tu vai ver ele. É que tu não bora pra tu ver a resenha. Então, pronto, mas tu já tem um cara pra tu imitar. Que quando tu fizer a primeira, tu vai ver a resenha que vai ser. Porque ele gosta, bicho. Mas vocês estão acompanhando muito ele, né? Por exemplo, o Christian Bell. Aqueles caras, tudo ali da Bahia. Todos são parceiros dele, né? Todos vão pra casa dele. Tudo. Porque ele dá maior valor a resenha. Tá aí, tu arrumou uma pareia boa. Já galhado, tu e o Marinho. Pronto, fechou. Já pensou esse trio de ataque, hein? Aí era do. Aí é melhor do que o trio MSN isso aí, viu? Dá pra fazer uma resenha e ainda jogar uma bolinha, né? Tu precisar de um meia lá e tu chama com o outro também, viu? Ah, eu tô online, viu? E tu baixa a bolinha e tal? Ainda jogo, ainda jogo, né? Eu parei de jogar profissionalmente ano passado. Meu último clube foi o Náutico de Roraima. Brasileiro da Série D ano passado. Mas ainda jogo uma bolinha, ainda rachinha, só site ainda. Tô com 30. Já dá, né? Dá umas 5 aninhas aí, dá pra brincar ainda. 9 e 2, né? É, 9 e 3. 9 e 3, né? 9 e 3, né? Aí tá quase aqui, aqui é 9 e 1, né? Quase a mesma idade. A gente também teve nessa ideia de jogar futebol e tal. Eu consegui algumas coisas assim, mas é complicado, bicho, assim. E é uma das coisas que eu bato muito na tecla, assim. A gente que gosta do esporte, gosta de futebol, a gente não abandona, bicho. Já tentei diversas vezes largar, mas ainda não. Ainda mais assim, né? Um exemplo, a tua identificação com Fortaleza gera muito isso, né? Tanto no aspecto de torcer pro time, um exemplo. Não tem como mais desassociar tudo Fortaleza. O resto da tua vida, tu vai ser o cara do Fortaleza. Vai ser o cara do Leão Zoeiro. Não tem mais como. Não tem mais. Já era. É a tua marca registrada. E como é na página? A galera interage muito, pede pra tu gravar conteúdo. A galera, de vez em quando, manda uns directs, manda um... Inclusive, tinha um sextou que eu fazia. O sextou era na rádio, né? Tipo assim, eu falava como foi a semana do Fortaleza. Eita, sucesso. Boa noite, fiz vinte. Sextou. Aí botava uma música. E o Fortaleza, essa semana, ganhou de não sei quem. 2 a 0. Aí dizia quem fez gol, dizia como é que foi o jogo. Falar da semana todinha. O resumão, né? O resumão. Aí o resumão é no final fazer o recadinho do coração. E o Pedro manda para Aurelene. Meu amor, que saudade de você. Aí tipo, o casal mandava as fotos deles e contava as histórias. Tipo, ah, eu conheci no estádio, conheci no... E tipo, a maioria, né? E vai para o estádio junto e tal. Aí eu fazia essa resenha e tipo, muita gente, toda semana, mais mulher do que homem. Tipo, a mulher chegava, ó. Eu quero eu e meu marido no sextou, no recadinho do coração. Aí criou um quadro. Criou um quadro. Aí a galera contava a história do casal. Galera, as mulheres, a maioria das vezes era mulher. Mandava a história do casal, como se conheceu, como se... Aí pedia para postar. E inclusive, quando eu postava isso aí, teve uma que criou... Que mandou criar o... O Tinder. Tinder Tricolor. Arruma o Tinder Tricolor para arrumar namorado. Aí eu... A galera gosta da resenha, mano. Agora... Um exemplo, o David, né? O David Pico. Até aquela sweepa que caiu tudo no castelão. O cara é meu parceiro. Meu amigo de infância, mano. Vou direto na casa dele, vai na minha casa. Inclusive, a... A esposa dele é muito torcedor fortalecido. Todos os dois. Ela até trabalha aqui. Não está aí, não? Não está aqui, não. Já está de folga. Um abraço para o Iazinho, para o David. Cara, esses caras... Eles fazem aventura por causa do Fortaleza. Viaja, não sei para onde. Para assistir o jogo. Hoje eles pararam mais, porque eles estão voltados mais com essa questão da pipa, né? Mas, tipo assim... Qual a história mais doida que tu já viu, assim, do Fortaleza? De um torcedor, ou que tu já fez. Uma tua. Depois de alguma que tu escutou? Macho. Uma loucura que o Leão Zueiro já fez. Uma loucura, assim... Pensar, assim, uma coisa, assim... Não estou me recordando agora. Mas a gente conhece uns doidos, hein, mano? A gente conhece uns doidos. A galera que vai sair para assistir jogo em outro país. Jogo internacional. Tipo assim, o cara vai só com a cara e a coragem. E vai. Teve um que a galera falou aí, pô, o cara estava dormindo na rua aí os dias tudinho. Foi para o jogo da Sula. O cara foi... É loucura aí, né? Foi para o Buenos Aires. Buenos Aires, seu time aí. O cara foi sem dinheiro para ficar em hotel, pô. Tá aí, quadro bom, mano. Loucuras pelo Fortaleza. Loucuras pelo Fortaleza. É, boa ideia. Buscar essas histórias aí, gente. Vamos pensar, buscar... Buscar umas histórias doidas aí. Buscar essas... Não faça isso, não faça isso. Não faça isso em casa. Porque o que gera identificação, para a gente gera conteúdo... O que é que é o legal? É contar a história do cara. É tu contar coisas que ninguém sabe. Que tu já fez pelo clube ou que tu já venceu na tua vida. Porque é onde rola a identificação, né? Tu falando assim que foi um áudio do WhatsApp e hoje tu tá aqui contando uma história. E hoje trabalha em Fortaleza. Porque foi áudio contando. Tipo que a galera se identifica, né? Porque é uma coisa que, tipo, acontece com eles também, né? Tipo, o cara vê um cara que abriu mão de alguma coisa para ir para o jogo, né? É igual eu brinco ali, se o Fortaleza for para a final da Sul-Americana. Do nada meus pais vão chegar aí em casa. Quem foi que vendeu a casa? Eu lá. Lá no... Lá no Uruguai. Lá quando for ver... Quando for ver eu já tô lá no Uruguai na final. Negóis de zoeira, né? Negóis de zoeira, zoou mesmo. Tá doido, mas se chegar na final, hein? Tem que ir, tem que ir, tem que dar um G. Já ficou um recado aí para a galera do Marte. Leva o homem. Leva o homem. Isso para essa... É fazer entrevista. Se quiser fazer um conteúdo a mais, eu levo a mais também. Leva a gente, levo a gente. Aí seria foda, hein? Cara, a gente tem essa ideia, assim, né? O David, ele é profissional na área da filmagem edição, né? Ele é um filmmaker, né? Eu também sei porque eu trabalhei algum tempo no período com ele, né? A gente trabalhou junto. Então, eu entendo mais ou menos. E, cara, quando saiu um vídeo... Inclusive, eu mandei um vídeo para ele top ontem. Que eu vi... Não tô lembrado agora. Foi, a seleção brasileira sub-15. O cara subiu o drone, pegou os caras no vestiário, pegou... A gente se amarra. Então, por isso que a gente se identifica bastante com as ideias dos caras do Marte tem em Fortaleza, porque é algo pensado. Porque, por exemplo, hoje tu sabe que a gente filma aqui, mas não é como viu lá. Para a filmagem, muda de posição, é a iluminação. Então, tudo aquilo ali é pensado, é arquitetado. E quando tu consegue produzir aquilo ali e transmitir de um jeito que... Caraca, velho, ficou muito mais... Porque o Fred te prende. Um exemplo. Como é a tua identidade com a galera da Tuf, do Fortaleza? Da Tuf? Porque os caras do Mosaico fazem loucura. É tanto que qualquer coisa que o Fortaleza faz, sai todos os gols esportes, sai todas as páginas. A torcida que hoje já é referência. Não sei se até o cara faz o Mosaico, também com um cara de vez, o baixinho. Tem um jogador agora que falou, acho que não sei se foi o Mário mesmo. Tem um VG, né? Tem um VG que faz o Mosaico, é VG, se não me engano o nome do cara. Porque, querendo ou não, a galera do Mosaico é uma coisa, a galera da Tuf é outra, né? Pra quem não conhece, é diferente. Os caras que produzam o Mosaico e os caras da Tuf. Como é a tua relação com a torcida? Cara, de boa. De boa, os caras gostam da resenha e tudo. De vez em quando eu vou lá na Tuf, aí é massa, é enxando. Os caras gostam da... A zoeira. Os caras gostam da zoeira, os caras gostam do enxando. O baixinho lá, o bombado pulando em cima do negócio, os caras correndo... O popó, né? Eu tenho um popó. O que eu acho legal, bicho, é... Porque, tipo assim, tem uma parte da torcida do Fortaleza, que é os caras fortão. Aí tem uma parte do Fortaleza, que é os caras da bateria. Aí vai descendo, aí tem os caras da resenha. Um exemplo, o pretinho fica em cima de um ferro lá. Eu acompanho também o conteúdo dele. Fica em cima de um ferro lá. Lá na inferior. É, lá na inferior sul. É dividido. Quando começa, é tipo como é o nome daquela música lá, que pra mim é o marco da torcida do Fortaleza. É o batismo? Não, eu vou parar. Não, é um, dois... É, né? Sai do chão. Pronto, essa daí, velho. É cruel. O estádio tá em silêncio. Inclusive, qual foi o jogo que eu fui? É sempre antes de começar o jogo e quando vai começar no segundo tempo. Cara, tipo assim, são coisas que só... Eu costumo muito falar isso, né? Às vezes eu falo, é porque tu gosta de futebol. Quem nunca vivenciou o estádio, não entende. Porque tu tem que ir pro estádio pra vivenciar aquelas... Eu levei o dedo pro Camarote, né? Mês passado, mês atrasado. Qual foi o jogo, hein? O jogo da Copa do Brasil, primeiro. Copa do Brasil. Aquele time que era de fora, eu acho. Foi, foi. Eu esqueci agora qual é o time. Foi no meio da semana. Foi, foi. No meio da semana. Aí eu levei o dedo pra ver o Camarote lá. Aí eu falei, aí, David, eu não gosto mais de assistir lá onde eu assistia. Porque eu vou pra analisar o jogo, pra me concentrar no jogo. Mas quando a torcida começa, bicho, é cruel. Igual no... O David fala, hoje eu já tô mais tranquilo já. Quando eu era mais novo, também era... Gostava muito, assim. Complicado. 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 Complicado o cara focar só no jogo. De boa. Fortaleza, campeão. É difícil. Porque... É uma parada que, tipo assim, mano. Eu não consigo nem explicar. Porque, por exemplo, eu curto estádio. Quando eu tinha, o quê? Doze anos de idade. Que eu ia trabalhar no estádio com a minha vizinha. Que ela vendia comida lá. Aí pra mim assistir o jogo, o que eu fazia? Eu ia com ela pra ajudar ela. Só que eu só trabalhava um período. Que era na hora do intervalo. O resto do intervalo eu tava indo. Aí eu ia pro jogo do Ceará. Jogo do Fortaleza. Jogo do Ferroviário. Tinha jogo do Castelo, não que ela ia. Eu ia. Então, eu convivi lá dentro da Turf. Lá dentro da Ceará. Onde tinha... Eu ia... Passava o jogo todo em roda dentro do estádio. Então, hoje o nosso... Desde muito novo, curte o estádio, né? O nosso estádio, assim, também... Assim, é um estádio... Um estádio, né? Privilegiado, né, cara? Porque, assim, a gente vai pro estádio pra assistir o jogo, óbvio. É o principal, né? Os atletas, a competição em si. Mas as nossas torcidas aqui estão... Dão isso pra ser uma parte. Isso é bacana. Porque você tem todo esse combo aí. Vai pra assistir o jogo. Tem as torcidas fazendo uma grande festa. Isso aí é bacana. É diferente. É diferente. É diferente. Por exemplo, a torcida de Fortaleza tem um padrão de fazer festa. A torcida de Ceará tem um padrão de fazer festa. As duas são fanáticos, assim, apaixonadas, assim. Eu tava vendo jogos, assim, às vezes... Por exemplo, a Ceará e Fortaleza, né? Já passaram por momentos distintos, bons e ruins. Mas a torcida, cara, não abandona, assim. Não abandona. É sempre aquele fanatismo, sempre aquela paixão. Os caras se entregam mesmo, vão pra cima. Cobram, né? Bastante. Mas eles realmente merecem, assim. Porque a torcida do Ceará e do Fortaleza, né? No clássico, por exemplo. Toda final, um manda de um, um manda de outro. O cara faz uma... O time do primeiro jogo faz uma festa, no segundo... Isso que é o legal. Porque a gente que gosta do futebol, que gosta do espetáculo, tu vai assistir o jogo. Aí, quando chegar lá, tem uma pirotecnia lá. Tem um mosaico. Cara, pra gente é fantástico, né? Pra tu nem tanto, porque tu nos fortaleza muito de verdade, né? Mas pra gente que vai justamente mais... Pra acompanhar o espetáculo. O que a gente vai... No geral, é ótimo. O que é o massa pra mim é porque eu saio de casa, naquela perspectiva, assim, vai acontecer alguma coisa diferente. Tanto do Ceará quanto do Fortaleza. Isso pra gente é o massa. Entendeu? Agora, pra tu é mais complicado. Porque tu tem que cobrir o negócio e não dá tempo nem ver, às vezes, né? Sai o mosaico e tu tá lá debaixo do negócio filmando o cara, né? Às vezes perde o gol, né? Quando falou, né? Perdi o momento. Muito gol, eu perdi muito gol. Muito, muito mesmo. Tu pensa em ter um canal destinado pra isso? Cara, já sugeriram. Já sugeriram isso e tal, mas agora, agora... Agora não tem como. Não tá nos planos, né? Até porque tu tá... Muita coisa, né? Mas sugeriram já. É um caso a se pensar, né? É. Porque aquela ideia, né? O que é que tu pensa, assim, de... Cara, eu queria fazer isso, assim. Alguma ideia que tu tem que tu queria poder produzir lá com o Fortaleza? Cara, tipo assim, acho que as coisas acontecem porque sempre foi muito natural, né? Eu nunca tinha planejado nada, assim, pra página ficar planejando e... É igual agora, tipo, eu não tenho nada planejado e tudo, mas os caras falaram que estão com as ideias muito boas, pra mim, né? Pra ficar mais ativo na TV Leão, não só em dia de jogos, gravar com jogadores e tudo, aí eles vão... Depois vão me passar tudo. Mas eles têm muitas ideias boas. Mas, tipo assim, eu mesmo, eu não... Eu deixo, sabe? Eu vou só executar o serviço. Eu vou só executar, os caras falam e eu faço conteúdo. Eu deixo acontecer. Mas, tipo assim, eles já falaram pra eu... Passar pra eles ideias que eu tiver, né? Então, sempre que eu tenho alguma ideia, assim, eu vou passando. Mas, tipo, não é aquela coisa que eu fico bitolado. Ah, tem que fazer isso, tem que... Deixa rolar, mano. Deixa acontecer. E eu acho que é por isso que tá dando certo. Hoje, como é que, assim, a tua... A tua rotina, assim, é muita coisa pra... Pra gerir trabalho, outros compromissos, a questão da... Eu dou aula na escolinha, né? Segunda, quinta, à noite. Aí eu trabalho no restaurante também. Eu ajudo meus pais no restaurante deles. E tem esse negócio do Fortaleza. Tem a faculdade também, que graças a Deus eu tô de férias. Faculdade de quê? Faço educação física. Tô terminando. Falta... Me formo no final de 2024, se Deus quiser. Nossa. Legal. Então, tipo assim, o Fortaleza é uma parcela aí da tua vida. Não só de acompanhar como torcedor, mas de produzir conteúdo, né? Com certeza. Tem um desejo de colocar como algo integral, assim, ou não. Rapaz, tô bom, viu? São e aí, velho. Trabalhar no Fortaleza só pra fazer resenha. Já pensou? Ferem, velho. Bom demais, bom demais. Mas, tipo, do começo pra cá já tá bem, né? Já tá bem formal, né? Em relação ao que era antes, né? A gente já tem um compromisso, já tem um compromisso. Inclusive, o Fortaleza me segue no Instagram, né? Então, já é uma coisa que eu não posso estar postando. Cada vez mais sério, né? É, eu já não posso estar postando qualquer coisa. E por aí vai. Já tem uma formalidadezinha, querendo ou não, já é uma coisa mais formal. O que é massa, assim, tu falando assim, né? Pô, que ele é um sonho poder produzir conteúdo. A gente tem uma mesma perspectiva, assim. Eu acordo às vezes e falo assim, aí, desde cara, eu queria fazer muito isso aqui. Só que aí eu dependo dele pra gente poder fazer o conteúdo. Porque ele que vai filmar. Eu tenho a ideia, eu tenho a criatividade. O Ian que tá ali é o design. Então, cada um aqui tem a sua função. Só que a gente não sobrevive disso. Ainda. Né? Que espero. Isso é o que torna mais difícil. É, difícil. Porque você vai ter que abrir mão de algumas coisas, né, cara? Assim, pra poder focar, pra fazer uma edição. Justamente. Pra se preparar pra um episódio, pra chamar o pessoal. A gente vai ter que delegar tempo. E a gente delega tempo hoje sem ter nenhum retorno financeiro, né? Mas porque o desejo, realmente, de compartilhar com a galera, um bom conteúdo, né? De tá realmente sempre chamando aqui jogadores, aquilo que a gente gosta, né? Que é o futebol em si. Então, a gente tem abrido mão de muita coisa, né? Se for dar certo, se Deus permitisse, a dar certo já fica muito feliz, né? Não, a gente tem alguns parceiros, né? Inclusive, a Progrifis aqui, nosso parceiro, aqui atrás, é um cara que é do nosso bairro. E o cara chegou e falou assim, irmão, vou ajudar vocês, se vocês precisarem. E aí, que eu me levo lá, mano? Porque eu tô aí. Tem que ir lá, eu falei pra fazer o vídeo lá. E tem a Simone, né, também, que manda o lanche pra gente. Hoje tu perdeu, porque o pessoal passou nas 18. A noite, a noite. Ixi, era pra eu ter vindo a noite. Eu me lembro de falar errado. Falei, né? Mais tarde eu venho buscar só o lanche. Pronto. Vai dar certo, vai dar lanche. Vai fazer umas histórias com mais histórias. E também tá chegando um novo aí, provavelmente, que pode ser a My Brother, né? Eu já entrei o contato aí, o pessoal. Samuel, Samuel, um abraço, Samuel. Porque a nossa ideia é de vender a marca pro cara. De que? Da galera entender que eles tão patrocinando a gente. Então, mas a gente tem que vender a marca dos caras. Ir lá, mostrar a loja do cara. Fazer um filmmaker bem trabalhado pro cara postar nas redes deles. E dar as limpezações. Porque, querendo ou não, pra gente estar aqui hoje, é um custo. É um custo. É um custo. E, como você falou, espero que dê certo, cara. Você poder ser contratado pelo Fortaleza. Gravar seu conteúdo, sua resenha, destinado justamente aí. Fala assim, meu irmão, eu vou sentar hoje, vou pensar no quadro. O que eu vou produzir. Porque a gente aqui tem um monte de coisa pra fazer. E ainda tem que produzir conteúdo. Um exemplo, o David termina, eu vou fazer um corte de 1 minuto e 30, que é o que cabe no Reels. Cara, o cara gasta 2, 3 horas. Pra ver as partes, né? O cara tem que cortar, tem um áudio. É muita coisa. O áudio, o BG, muita coisa. Então, assim, desde já, galera, ser nossos patrocinadores. Se você quer patrocinar a gente, fala com a gente aí no Instagram. A gente tá numa crescente grande, assim. Eu falei pro David... Incrível, né, cara? Que a gente, em seis meses, eu queria bater os mil inscritos. A gente tá com quatro e já tem 700. Foto só três, já que a gente tá com a tua ajuda, a gente vai bater os mil. Mas dá bom, vamos pra cima. Ajuda a nós, se manda aí. Então, assim, cara. Se inscreve lá, galera. Se inscreve lá. Escuta o homem, escuta o homem. Se inscreve. Muito feliz de tê-lo aqui, de verdade, assim. A gente sempre tem uma quebrada aqui. Traz a galera que vai falar uma coisa mais séria, um assunto mais legal. E dá o que a gente gosta, porque é se divertir. Entendimento, sorrisos. Inclusive, a gente tá com uma cela de Nê aqui. Meu irmão, parece uma... A galera fala mesmo, parece. Nunca tentou imitar ele, já imita. Não, não, nunca tentei, não. Ele vai ter a cara do Marcelo de Nê. Já falaram, já falaram mesmo. Daí, galera do TV Leão, pode colocar uma peruca nela aí. É o Marcelo de Nê do Fortaleza aqui. Já criamos um quadro que vai pro homem já. Então, assim, cara. Feliz de estar aqui. Você tem aí mais oportunidades que você possa ter com o pessoal do Fortaleza. A gente vai torcer muito pela sua carreira. A gente conheceu aqui, falando no celular aqui no WhatsApp, mas já conheceu um pouco do seu conteúdo, porque a gente acompanha bastante, né? A gente só sei até porque a gente tá gerando conteúdo. A gente tem que saber o que ele tá acontecendo, pessoal. Então, assim, feliz de tê-lo aqui. Obrigado pelo convite. As palavras finais são suas. Depois a gente fechei. Mas tô muito feliz, cara, né, de poder receber um cara com você aqui, representando a instituição e também trocando resenha, né? Com certeza. O pessoal do Fortaleza já vieram já alguns aqui, né? Como tu falou. Vai vir mais. O pessoal sempre bem solícito e com você não foi diferente. Também agradeço muito a sua participação. Poder contar um pouquinho aí do seu trabalho, né? Das resenhas, das emoções, né? Que você falou em momentos marcantes. Então, realmente, é um prazer enorme pra gente aqui do Tá No Beat, tá recebendo você. E é isso. As palavras agora são suas considerações. Fazer o que tu quiser aí, mano. Só tenho a agradecer mesmo pelo convite. Foi muito bom falar um pouquinho das emoções, né? Que eu tive lá no... Durante o Cearense todo aí. Espero que ainda venha mais aí. Posso chegar mais credenciais. Posso chegar mais credenciais. Mas vai que ir, né? Comebol. Sou americano. Vai que ir, né? Mas muito obrigado pelo convite, né? Fiquei muito feliz de ter vindo. Espero vir mais vezes, né? Vai vir, hein? E vamos ajudar aí a bater... Faz uma resenha junto aí em qualquer dia, né? Vamos ajudar a bater esses mil inscritos aí pra gente crescer aí cada vez mais. Então, vou deixar aqui já porque ele esqueceu de falar. Fala aí o arroba. Tanto o teu, né, pessoal? É, arroba o leão zoeiro, né? Mudei agora recentemente, que era o Zlau do zoeiro. Arroba o leão zoeiro. E o meu pessoal é arroba jofilho10. Pronto, segue o homem. O cara é bom de resenha. E outra coisa, engajam lá que é importante pra ele, né? Quem gosta do conteúdo dele. Quando ele lançar algum conteúdo lá na página do Leão lá, da TV Leão, interage. Manda ideia pra eles. A gente também, a gente tá recebendo muito feedback também. Esse cara, ó, entrevistou fulano. Faz isso, faz aquilo. Mas a gente tá tentando, é um pouco complicado. A gente tá tentando organizar uma melhor agenda pra gente gravar. É tanto que a gente teve que marcar contigo duas vezes porque não deu certo. Então, a gente tem essa dificuldade de logística. Mas feliz, cara. Com esse mês, espero que a gente possa gravar outras coisas futuras. A porta está aberta. Quando quiser falar com a gente aí, já tem um WhatsApp. A gente vai seguindo aí nas redes sociais, vai gerando conteúdo. E você que nos acompanha também, pertinho de bater os mil inscritos. Vamos chegar, vamos bater esses mil inscritos aí. Olha, mil inscritos tem quatro mil horas. Então, é muito importante você acompanhar o conteúdo. todinho. Curtir, comentar. É de graça, cara. Isso é de graça. Você não vai não parar. Você não vai tirar um custão do seu bolso. Enquanto a gente tá tirando. Curtir, compartilhar. Deixa com a gente nesse primeiro momento. Se puder ajudar, óbvio, né? Mas a gente já tá investindo nisso. Não paga nada. Você curtir, compartilhar, mandar pra galera aí. Isso faz uma diferença enorme no nosso trabalho, tá? A gente continua contando com vocês. Até aqui já, a gente tá muito feliz com tudo ter acontecido. Só que a gente sempre quer mais, né? Quer mais, né? Quer poder fazer mais. A gente conta com vocês. E é isso, rapaziada. Brigadão. Somos muito felizes por ter vocês aqui. A gente acompanha lá no Instagram quem segue a gente. A gente sabe quem assiste, quem compartilha. A gente tem esse controle lá no YouTube Studio. Então, a gente fica muito feliz de ver e perceber que são pessoas que são amigos da gente. Que estão nos seguindo, que estão compartilhando. E o que é o mais legal, tem gente que nunca vê a gente na vida. Um exemplo, a gente pegou o cara que veio trazer a gente hoje. O cara falando, pô, bicho, foi um bom podcast de vocês. Massa, a gente entrevistaram lá o Jean, inclusive eu tô com a camisa dele. O Dung e tal. Falei, a gente vai gravar o episódio agora. Então, assim, a gente tá começando a criar uma identidade, né? Você sabe como é difícil criar uma identidade no mercado. Começar a ser reconhecido, assim, é muito bom, né? O cara te aborda, assim, nisso que te conhece. É massa. É gratificante demais. Então, assim, a gente depende muito da ajuda de vocês. Então, desde já, agradecer. Força, Sambi. Vai estar aqui no próximo. Boa recuperação, Guerreiro. Tamo junto. Obrigado a todo mundo que acompanha, a galera do Fortaleza aí, que vai chegar junto. Abraço a todos. Vou pedir um negócio pra vocês aqui. A gente tem um projeto aí, daqui a um mês, de poder fazer algo além do podcast. Dentro da nossa plataforma do YouTube, do Instagram, mas gravar um conteúdo do ex. Então, já estejam aí, orando por isso, que as portas possam estar se abrindo pra gente poder produzir conteúdo. Então, é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Brigadão. Tá no vídeo, tá legal. Até a próxima. Valeu? Valeu, valeu, valeu. Tamo junto. E aí, a gente vai fazer só uns vídeos aí pra tu... Chamada. Chamada. Cadê? E aí, cara, se quiser gravar alguma coisa aí, pode ir pra pala. Tchau. 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 Tchau.